Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff recebe neste momento no Palácio do Planalto jornalistas que escrevem conteúdos para sites e portais da internet, os blogueiros. O assunto em pauta é o cenário político atual e o governo. O encontro desta vez é fechado, diferentemente das outras duas entrevistas coletivas que ela concedeu nesta semana, na segunda-feira para a imprensa nacional e na manhã de ontem para correspondentes estrangeiros. E também ontem, no início da noite, centenas de mulheres realizaram uma manifestação em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff e da democracia. O ato começou depois das seis da tarde. De acordo com a polícia militar, 400 pessoas se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Em apoio à presidenta Dilma Rousseff, empunhavam cartazes, gritavam palavras de ordem e cantavam. Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! As manifestantes estavam com botões de rosa de diferentes cores para simbolicamente oferecer à presidenta. Um grupo de 20 mulheres foi recebido por Dilma Rousseff. Não podemos deixar de perceber o crescente movimento do fortalecimento do machismo e da misoginia por parte de alguns parlamentares e seus seguidores em seus posicionamentos. Temos visto em postagens e pronunciamentos a imagem da presidenta Dilma exposta de forma preconceituosa em inúmeras montagens desrespeitosas que, muito mais do que agredirem a presidenta, revelam o ódio dessas pessoas em encararem o fato que uma mulher independente comanda o Brasil. A senhora representa as mulheres trabalhadoras do Brasil e nós não estamos cansadas e temos muita força para lutar para garantir a democracia e o mandato da senhora. O Dilma Rousseff agradeceu o apoio e reafirmou que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Acho que as mulheres desse país são mulheres fortes, que comprovaram isso ao longo da história e que hoje mulheres anônimas que saem de casa, vão trabalhar, criar seus filhos, que lutam todo dia, elas não são frágeis, elas enfrentam dificuldade e nunca desistem. Então, eu quero dizer para vocês que para mim é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, travestida de impeachment, travestida de impeachment. E por isso, eu fico muito feliz de receber cada uma de vocês aqui. Em seguida, a presidenta desceu a rampa para receber o carinho das manifestantes. Irmã, 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 Irmã. O governo do Uruguai divulgou hoje uma nota em que manifesta preocupação com a situação política no Brasil. Segundo o texto publicado, os acontecimentos têm afetado a estabilidade política do país, já que podem determinar a eventual suspensão do exercício da presidência por Dilma Rousseff. Na nota, o governo uruguaio ressalta que a presidenta foi eleita legítima e democraticamente pelo povo brasileiro. Ainda segundo a nota, o Uruguai tem confiança nos processos políticos e judiciais do Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o julgamento que vai definir se o ex-presidente Lula poderá ou não assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência. Logo após o adiamento do julgamento, o advogado-geral da União falou sobre a decisão do Supremo. Segundo ele, o governo espera que essa decisão ocorra o mais rapidamente possível. O ministro Elisar Varsky, diante do recurso que foi interposto das ações de descumprimento do presidência fundamental, pediu que as ações fossem julgadas em conjunto. É evidente que para nós, quanto antes julgasse, melhor. Porque nós, aliás, inclusive, nós temos a plena convicção de que a nomeação é absolutamente legal. Mas, infelizmente, isso não é possível. O Supremo decidiu e, como tal, tem que ser respeitado. A presença do presidente Lula no governo é de grande importância. É por isso que ele foi nomeado. Não há outra razão que ensejava isso. Por isso que nós gostaríamos muito que isso tivesse sido julgado já antes. E se fosse possível, hoje. Mas não tem sido possível. É uma pena para o governo. É uma pena porque ele teria um papel muito importante no exercício da Casa Civil. O ex-presidente Lula chegou a tomar posse em março, mas a nomeação foi suspensa por força de um aliminar concedida pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Municípios que desejam participar do programa Mais Médicos têm até hoje para se inscrever. Já para os médicos brasileiros com registro no país, interessados em ocupar uma das 1.400 vagas ofertadas, o prazo vai até sexta-feira. As adesões devem ser realizadas por meio do site do programa maismedicos.saude.gov.br. E a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje em todo o país a Operação Tiradentes. Até 24 de abril será feito um reforço no policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes nas rodovias federais. Neste período vão ser desenvolvidas atividades para prevenir acidentes causados por excesso de velocidade, consumo de álcool, pela falta ou uso inadequado do cinto de segurança e da cadeirinha para as crianças. Além de imprudências ao volante. A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais. Como em todos os feriados prolongados, o tráfego de caminhões com grandes dimensões e também aqueles caminhões cegonha, esse tráfego será restrito em alguns momentos para aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pistas simples, que ainda são maioria na malha viária nacional. A Agência Nacional do Cinema anunciou na terça-feira o resultado final da chamada pública do programa Brasil de Todas as Telas. O programa premia pelo desempenho comercial, produtoras, distribuidoras e programadoras brasileiras independentes. Os recursos, que somam R$ 75 milhões, deverão ser investidos na produção de novos filmes e séries de televisão. No total, 36 empresas serão contempladas nessa etapa. O Brasil de Todas as Telas, lançado em 2014 pela presidenta Dilma Rousseff, atua na expansão do mercado e na universalização do acesso às obras audiovisuais brasileiras. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas rádios de todo o país, logo mais, às 7 da noite, com a Voz do Brasil, às 7h30 aqui no NBR Notícias e também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.